Transmissão que eu estou fazendo no mixer e claro que eu vou botar aqui no canal uma transmissão, um jogo, um jogo não, eu vou ver aqui quanto tempo vai demorar, vai ser entre um ou dois jogos que eu vou jogar aqui no Ultimate Team do FIFA 17 Então se você não for inscrito, clica aí no botão embaixo do vídeo vermelho escrito inscrever e se curtiu deixa o like, se não curtiu deixa o dislike Eu vou aqui numa partida do foot mesmo porque o draft online do FIFA 17 eu estava tentando fazer essa conquista, são 50G Mas infelizmente o FIFA 17 está meio, está quase sendo totalmente abandonado né Porque tem o FIFA 18 e eu estou esperando o FIFA 18 chegar no EA Access que eu sou assinante, assinei no final do ano passado Estou esperando o FIFA 18 chegar no EA Access para eu poder jogar numa boa Na verdade eu posso experimentar o FIFA 18 por 10 horas, 10 horas não né, eu joguei um pouquinho até, 9 horas Mas eu quero jogar de boa, sem pressa, eu curto jogar, FIFA eu curto jogar online, foot, mais o foot, Ultimate Team né Mas daí tem as temporadas, tem algumas conquistas que eu estou precisando fazer Mas daí eu estou precisando de alguém que queira fazer essas conquistas né Então se você quer fazer mais alguma conquista do FIFA 17, me adiciona aí Adetum, me chama lá e daí a gente faz essa conquista Beleza, eu não vou fazer a transmissão nesse caso Mas daí a gente faz só para aumentar o Gamerscore E eu curto pra caramba o jogo de futebol também né Então daí, já junto os dois Gamerscore com o jogo que você curte O PS 18 eu comecei a baixar Entrou no Game Pass, eu também sou o assinante do Game Pass Vão ver, eu não curto muito o PS né, mas Tá no, tá no, serviço de assinatura então, bora, bora dar uma conferida Sanhar foi expulso no último jogo, deixa eu tirar esse Tirar esse cidadão Aliás, eu vou fazer um vídeo aqui que eu já estou assinando o Game Pass Tem um mês, mais de um mês né, eu comecei a assinar logo que saiu o Sea of Thieves Que eu queria fazer uma análise de boa, eu já tinha jogado a pré-venda Joguei bastante, já vendo ó, joguei as betas, todas as betas eu consegui jogar Então daí eu peguei 14 dias para jogar a versão final e dar uma olhada Então eu peguei meus 14 dias e daí comecei a assinar E agora eu tenho uma opinião formada sobre esse serviço que a galera do Xbox curte demais né E eu não vou falar nada agora, porque daí vai ficar para esse vídeo que vai ser lançado Qualquer dia dessa semana ou da semana que vem, no máximo até sexta Da semana que vem vai sair Lembrando que Que vai sair Lembrando que vai sair Eu vou fazer o catálogo atualizado né, no mês de maio E daí eu vou, vocês já aproveitam E já ver o que tem O que dá para jogar e o que não Não tem disponível, beleza? Fala galera, estou aqui de novo O palco da partida de hoje é o Emirates Stadium A casa do Arsenal E tu, minha gamer tag, se quiser aciona aí para a gente jogar Outra, levanta poeira É o time do cara na verdade É o júnior Não consegui ler a gamer tag Júnior socador Vamos ver se eu vou apanhar então Opa, já apanhei mesmo rapaz O cara socorro O cara socorro O esquema que tem seus riscos né, Caio? É do meu limite Ganhou bem curto lá no último jogo Ganhou de medida Felipe Coutinho Menfis Corte feito Do meio de campo para frente São esses dois caras aí que podem decidir Caio Ribeiro E são jogadores que gostam de chamar responsabilidade Tiagão, eu quero muito ver o que Veio o chute Aparece bem o goleiro para ficar com ela O cara foi afastando Novo dono A arrancada é boa e pode ser perigosa Aspericueta Chegou firme a defesa Modric Pode ser agora Desarme firme e ficou com a bola Corre filho do mareco Corre Nossa, eu cantei Por isso que eu não corri Eu cantei que tá aí Tudo certo eu cantei pro Memphis DP Aí Aí o cara ia tentar correr pelo menos Não ia chegar com um passo desse né Mas Eu pensei a tentar correr Schneiderling E ele se manda pro ataque Com a bola E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir Suou a camisa pra pegar essa bola Schneiderling Santi Cazorla Desarme feito Felipe Coutinho Martial O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Oh louco E o jogo seguir Falta dura Juizão Que isso Põe a mão no bolso aí Põe a mão no bolso aí Isso aí Soca o cartão Nesse socador Que piadinha cretina Schneiderling O professor deixou o jogo seguir E acertou Thiago O time levou vantagem Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer A tentativa de roubar a bola Acabou gerando um escanteio Davi Luiz Olha a chance Gan O goleiro sai reclamando E todo mundo diz que é mimimi dele Mas ninguém chegou no rebote Essa é a grande falha da marcação, Tiagão. O adversário não poderia ter finalizado outra vez. Ninguém apareceu com a costa. Esse Snyder. Esse Snyder. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Seu menino. Vai pintar ataque perigoso. Linda jogada. Vardy. 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 Pênalti. Pênalti. Que caralho. Martial. Opa. Falta. Ah. Siga lá Pelota. Siga lá Pelota. Fernandinho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E aí a zaga fica com ela. Falta marcada. Ah. Não vai dizer que macho conta. Vamos ficar de olho nesse ataque. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Entregou a bola para a defesa. Santi Cazola. Puta que pera. Eu já ia gritando bom. Ela bateu no travessão. Fernandinho. Martial. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Cruzou de qualquer jeito. Se livrou da bola. A defesa agradece. Opa. Eles já perderam a bola. Memphis. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Felipe Coutinho. E agora não entrou. Não vai para a jogada. Caralho. Está difícil de chegar ao gol de empate. Vai ficar difícil mesmo. Se o time continuar finalizando de qualquer jeito, Thiago. O goleiro não foi para a jogada. Santi Cazola. Está sem marcação. E ele vai avançando. Ótima troca de passos. Dividida. E a bola ficou livrinha ali. Gabriel Jesus. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. O goleiro não tinha o que fazer. E aí o goleirão tem só que olhar. Sensacional gol. Bola no ângulo. E foi consciente. Ele colocou a bola exatamente o que queria. Isso aí, Caralho. Isso aí, Caralho. Nessa dividida, a bola soprou. Boa. Schneiderlein. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Botão. Felipe Coutinho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Martial. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. Martial. Boa. Santi Casono. Boa. Boa. Escapou do carrinho com um pulo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. É escanteio sempre um perigo aqui no Fifa. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Que falta perigosa. O goleiro da maior bronca na defesa. Puxa, expulsa, expulsa. Ah, juiz. Falta feia e falta perigosa. E o juizão deu só cartão amarelo? Foi camarada nessa. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Fudeu. Fudeu. Vai. Fudeu. Tá aí o apito do árbitro. Fudeu. Obrigado. Caio, Ribeiro tem treinador que não tira um jogador pra não queimá-lo, porque tá jogando mal. Esse aí é diferente, esse aí queima mesmo. Mas tá certo, porque se tem alguém mal, tem que sair, e ele passou longe de fazer uma boa atuação. Tem espaço pro cruzamento, a bola sobrou limpa pro goleiro. Senti Cazorla. Ele vai recorrer agora em jogo, é lateral. Aspiricueta. A marcação interrompe a jogada, lateral. Martial. Felipe Coutinho. Douglas Costa. Vai pintar ataque perigoso. Desarmou com categoria, sem falta. Ótima leitura de jogo da defesa. Douglas Costa. Douglas Costa. Douglas Costa. Douglas Costa. Que legal não, goleiro. Como que é? É um colegio, cara. Ele continua ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha a bola na área. O goleirão tava esperto e saiu pra cortar o cruzamento. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Gabriel Jesus. Passe completamente errado. Bola retomada e o time prepara um contra-ataque. Begovic Aspilicueta Walker Modric Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Gabriel Jesus Desarme feito Santi Cazorla Vai pintando uma boa jogada por aqui Caramba Eles perdem a bola Memphis Isso mesmo, levou vantagem Vantagem muito bem observada pela arbitragem A bola está indo de pé em pé Perto da área Está difícil de achar espaço para finalizar Fernandinho Ganha a dividida E a marcação acaba cedendo o lateral Vamos ouvir do Caio Ribeiro Se foi lance para amarelo mesmo Foi sim, Thiago O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta Ninguém pode reclamar de absolutamente nada De bala Está sem marcação e ele vai avançando Perdeu a posse de bola E o outro time já está com a posse de bola O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos E agora a bola mudou de lado Tem um desvio por ali Lateral Gabriel Jesus Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar Zagueirão chegou e disse aqui não O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento Momento crucial do jogo, Thiagão É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória Ah, não era ali Falta pouco Os últimos minutos prometem A arrancada é boa e pode ser perigosa Felipe Coutinho Isso atrapalha demais, cara É muito fácil Descate também Aspericueta Gabriel Jesus O da Fernandinho Modric Boa troca de passos Ele chegou bem na bola Acabou cedo no escandeio Perdeu a bola nessa dividida Felipe Coutinho De bala Jogada sensacional Roubou a bola O juizão manda seguir O jogo terá dois minutos de acréscimo Quem avança com a bola é Gabriel Jesus Ah, a cabeça é reto, filho do Maire Acabou Aê, o primeiro Vitor Nossa senhora, esse socador soca o pé em todo mundo mesmo Tem vendo Bom, galera Esse foi o primeiro jogo Bora aqui para o segundo jogo Júnior socador Levou Porrada Para não falar besteira Tem 29 mil Como eu disse Eu estou querendo draft online Mas está difícil Não encontro jogador Volta a sanhar Nossa, eu não tirei o Begovic de novo Vamos ver se acha Se não achar Eu já tiro aqui E já era também Fechou Ustando O próximo jogo I I É A I I I I I I I Do I 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 passado, ano retrasado, acho que foi ano retrasado, acho que foi ano retrasado, sei que eu curtia cara, eu curto os trims de Santa Catarina, mas daí foi caindo, só ficou a Chapecoce, eu não me engano, na primeira divisão, os outros todos caíram, faz uma pena, vamos ver, a Fiqueireia parece que vai subir, vamos ver se anja, e vamos para o jogo Caio, bola em jogo Tiagão, vamos para os primeiros 45 minutos da partida, confira aí como começa o time anfitrião, o esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo, que na prática Caio Ribeirão, 4-2-3-1, Tiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu, o Ferguson usou no Manchester, o Klopp usou no Borussia Dortmund, é um esquema ofensivo e versátil, que não abre mão de um atacante de ofício, eu também gosto. Sérgio Agüero, chega na dividida, chegou a marcação firme, lateral. Reclamando o que, ó? Clichy. Um Agüero. Um Agüero. Santi Cazorla, a arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem, não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Gabriel Jesus, vai. Gabriel Jesus, de soco, tira de lá o goleiro. Saiu a conclusão, a zaga faz o corte. Esse não vai mais brincar na zaga. Vai pintar ataque perigoso. Lá vai o Willian, mandou pra área. Ô Willian, qual é, rapaz? E o cruzamento não deu em nada, tira a defesa. Não consegue descantar aí, né, filho do maio. Pra isso é presto. Ah, perderam a bola. Santi Cazorla. O time ganha um bateu por ali. Eita. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Albameyang. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Passou como quisca. Sérgio Agüero. Olha que bosta. Bateu colocado e marcou o golaço. Eita. Eita, eita, eita. Vamos imaginar a massa. E ele chutou colocado, rasteiro, no lado direito, sem chance pro goleiro. Tá sem marcação e ele vai avançando. Gabriel Jesus. Schneiderlin. Que belo chute. Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar. Mas faltou o capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Escanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinha. Davi Luiz. Uhum. E aí, a Tio Rê. Davi Luiz, na hora certa pra fazer a interceptação. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Saiu por muito pouquinho. Desconfiei que ele fosse fazer isso. Valeu a tentativa. Começou a blitz pelo gol de parte, Thiago. Caradinha, caradinha. Caradinha, caradinha. Tchessky Fábregas. Sérgio Agüero. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Galera, se pega o vinte, 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 se eu curtuar. Se eu curtuar. Se eu curtuar mais um, se eu curtuar. Jogo pela lateral. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Rapaz, rapaz, só vai fazer gol se for jogando normal. Se for jogando normal. Caralho, só não vai fazer gol. Sem problemas. Quem avança com a bola é Gabriel Jesus. Aí eu dormi. Porta, zaga. Enrolei demais. Sérgio Agüero. E aqui tá gaveta. Sanhar. Não quis correr risco e recupro o goleiro. Sanhar, sanhar. Diego Costa. Passou perto demais. Uuuuh. William. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Belo lugar pra roubar a bola. Puta que pariu, velho. Achou bem o companheiro. Schneiderlin. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Opa, eles já perderam a bola. Volteu no pé de um, voltou no pé do outro. Albameyan. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Boa leitura de jogo da defesa. Devolveu a bola. Eles vão tocando. A defesa tá aberta. O William. E tá dentro da caixinha. Gol. Um gol bonito pela simplicidade. Bola rasteira e indefensável. Finalização com precisão milimétrica tirando do goleiro, Caio. Ele realmente não bateu forte na bola, Thiago. E também nem precisava. Joga simples que você faz gol. Não joga simples que você toma gol. Sandy Cazorla. Vamos ficar de olho nesse ataque. Schneiderling. Bateu pro gol. Nossa. Isso aí não passou nem perto. Nossa. Albameyan. Albameyan. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Acaba o chá. Acaba o primeiro tempo. Vamos ver a estatística. Cadê a estatística? Oito finalização minha. Dou a certa. Três finalização do cara. Du a certa. Posso de bola. O cara tá ganhando. Aí chega. No final eu vejo isso. Vamos ver. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Apareceu bem. Pra fazer forte ali no meio. É. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Diego Costa. Eita. Me chamou o jogo que eu fui agora. Mas tudo bem. Partido placar. Bateu com força de primeira. Rasteiro no lado esquerdo. Isso aí é. Joga simples. Joga simples que é só pecado. William. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Santi Cazorla. Defesa monumentale do goleiro. Que farinha. Que goleca é essa? Salvanto o time, Thiago. Saiu nos pés do atacante com muita coragem. Acho que o time. Mênfis. A marcação chegou junto. E tocou a bola pela linha de lado. E ele se manda pro ataque com a bola. Gundogan. E a Yatiu Rey. William. Quero um defensor, caralho. Albameyang. Corte feito. William. Mênfis. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Vai pintar ataque perigoso. Vai. Santi Cazorla. Puta que parha. Saiu pra escanteio. Pelos números, Caio. O time que finalizou menos, tá na frente. Não adianta bater a gol de qualquer jeito, Thiagão. O que vale ali no ataque é a eficiência. Davi Luiz. Defende o goleiro. Um salto preciso. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque, hein? Bateu pro gol. O time tá perdendo o jogo. Vai ter escanteio pra cobrar. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Tentou o passe e errou. Estragou o ataque inteirinho. Davi Luiz. As chances pra imbatar vão aparecendo, mas não foi desta vez. Gundogan. Senti Cazorla. Sérgio Agüero. Sabe que o apelido do Agüero, El Kun, todo mundo fala El Kun, ele ganhou por causa de um desenho japonês que ele gostava de assistir quando era... Gabriel Jesus! Bola com a defesa agora. Caralho. Quem avança com a bola é Gabriel Jesus. Olha a chance. Essa é do goleiro. Essa é do goleiro. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Schneiderlin. Gol, 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 gol! E o placar tá empatado agora. Quem esperava o jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. Tá sem marcação e ele vai avançando. Arriscou. Aí fica fácil pro goleiro. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Opa, que é a minha, hein? A bola desviou e saiu. Lateral. E a gente vê o número equilibrado aí na posse de bola. Ninguém dominando as ações, Caio. Pelo menos no tempo com a bola, o jogo tá equilibrado mesmo. Chesk Fabregas! Que linda a ponte do goleiro. A torcida gostou. Ganha a dividida. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. E o goleiro sai pra ficar com a bola nesse cruzamento. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, ô, louco, Luiz. Desarme feito. Chegou o fim da defesa. Ai, quase que foda. Diego Costa. Ele foi perfeito na roubada de bola. Tudo igual por aqui e o fim do jogo se aproxima. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cara, pra tocar de primeira foi lá. Olha que bola trabalhada. O time já tá com a posse de bola. O time já tá com a posse de bola. O time já tá com a posse de bola. Olha que bola trabalhada. Cantei fazendo gol. O que é isso? O jogo tá me... Esse merece replay, cara. De pé em pé. Ah, vai. Mostrar o final. Olha só. Eu não vou deixar também. Viraiva, fica aqui o meu protesto contra o FIFA 17. Nossa, você já tem uns morrendo também. Ah, vai ser mesmo. Número 7, Hunter. Gundogan. Aubameyang. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Desarme feito. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem pra comemorar a vitória. Aubameyang. Tira, tira. Vai lá para o chão. Esse foi fácil. O pessoal do scout contou os escanteios até aqui. Aubameyang. Foi por muito pouquinho. A defesa apareceu no último instante. Vai, vai. 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 E tá lá dentro. Gol. E matou o Gabriel Jesus. Contratado. Que show de bola. E o placar mostra exatamente o que a gente viu até aqui. Muita categoria pra mandar a bola pro gol desse jeito, Caio. Bateu daquele jeito. Chegamos pra parte interna do pé. Bonito gol. Chegamos ao final de um belíssimo jogo. Bom galera, esse é mais um game play. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jogaço de bola 3x2. Pau a pau teve virada. Pau a pau teve virada. Comecei a ganhar, né? Ele virou. Aoi louca, bicho. Esse foi foda. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Vai ter um aí mostrando o catálogo do Xbox Game Pass. E também falando a minha opinião deste serviço da Microsoft. Beleza? Deixa eu dar uma olhada nas estatísticas aqui antes de finalizar. Olha o volume de jogo no segundo tempo, né? Primeiro eu fui bem pior. 4x2 placar final. Chutes a gol. 19 contra 7. Finalizações certas. 9 contra 5. Posse de bola 50-50. Se vocês devem ter dado uma reparada. Eu estava com 48%. E o cara com 52%. As divididas eu ganhei. 16 contra 7. Ele fez uma falta. Eu não fiz nenhuma. Cartão amarelo. 1 contra nenhum. Vermelho nenhum. Pontuzão. Eu me machucou. Teve alguém que se machucou. Eu me reparei. Impedimento. 0 contra 0. Escanteios. 5 contra 3. E daí, precisão da finalização final pra caramba. 47%. E o cara, 71%. 85% contra 86%. A precisão do passe. Bom galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Eu vou ficar lá. eu... eu... que... que... eu... eu... o cara...